MÚSICA MÚSICA Quando a presença de Maria entre nós, a Virgem da Guadalupe, digamos, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. MÚSICA Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Páscoa, ressurreição, passagem para uma vida nova. Você, querido irmão, querida irmã que está aqui, você que nos acompanha, você é chamado a viver esta vida nova. Jesus sofreu, padeceu, acompanhamos nessa expectativa, na tristeza, no silêncio da igreja, este trido pascal para chegar a viver neste momento. Essa esperança que lhe traz aos nossos olhos visíveis. Esta passagem em que Cristo se mostra ressuscitado, glorificado. Nesta semana da oitava de Páscoa, podemos perceber na segunda, o dia que abre a oitava de Páscoa, o túmulo vazio. O que representa o túmulo vazio? O Cristo não está mais morto, mas nós cremos no Cristo vivo. Você é chamado a crer no Cristo vivo. Por isso nós temos esse belíssimo sírio pascal. O sírio pascal não está apagado, ele está aceso. A vela, a luz. Cristo, ele mesmo diz, eu sou a luz do mundo. A luz que também nos lembra do nosso batismo. Esse espírito que é santo está vivo dentro de nós, nos move, nos impele, nos revela a presença de um Deus que disse hoje para as mulheres que estavam correndo porque perceberam que o túmulo estava vazio ao mesmo tempo com medo, mas alegres nessa expectativa. O túmulo vazio nos traz a esperança do Cristo vivo. Por isso que Jesus, enquanto elas corriam, Cristo alcança elas. E a primeira palavra que diz, qual foi a primeira palavra que diz? Alegrai-vos. Eu não quero ver vocês tristes. Às vezes na nossa vida vivemos tantos elementos que podem causar a tristeza no seu coração. Às vezes as tristezas por feridas, que carregamos por mágoas e sentimentos pelo passado, problemas no relacionamento, no desemprego. Por tantos problemas que presenciamos nas tribulações do teu dia a dia, na tua rotina, no teu trabalho. Então Jesus é aquele que nos traz essa alegria. Ainda mais nos diz hoje, não tenhais medo. Não tenha medo. Entregue o seu coração diante da confiança do Cristo que ressuscitou entre nós. Vejam, na quaresma, vamos voltar um pouquinho, quero falar um pouquinho da quaresma, essa expectativa. Não sei se você chegou a notar, perceber, nós temos duas festas entre a quaresma. Primeira festa do carnaval. Mas, entramos na tristeza, porque entramos na quarta-feira de cinzas. Lembrando que esta alegria aqui na terra é limitada, limitada. Nosso corpo é um corpo que se corrompe. Pelo tempo de vida, nós iremos experimentar a morte. É isso que vem nos falar. Por isso a conversão, mudança de vida. Mas, é uma alegria momentânea, que depois vem a quarta-feira de cinzas. E mergulhamos nessa expectativa, o preparo, penitência e uma certa tristeza. Mas, depois entramos na Páscoa. Que mesmo diante das cruzes, das provações, nós temos a certeza de um Cristo que é, o quê? Derrotado ou é vencedor? É vencedor. Venceu as tribulações, venceu as dificuldades, venceu as provações, venceu as perseguições, venceu as calúnias, as invejas, diante daqueles que muitas vezes queriam a derrota do Cristo. E eu digo para vocês ainda mais, Ele venceu o maior de todos os obstáculos que nós iremos passar. A morte. Então, não tenhais medo. Não tenhais medo das cruzes que você carrega. Não tenhais medo dos fatos, das fatalidades, que muitas vezes vêm atingir a nossa vida. Possamos nos agarrar no Cristo ressuscitado. Ele vem trazer a alegria plena. A alegria plena não se encontra aqui na terra. Aqui é muito provisório, perene, limitado pelo nosso corpo, pela nossa vida. Porque nós somos falhos, somos pecadores. Agora, se nós vivemos plenamente a nossa fé em vida de oração, se nós nos entregamos para Jesus, rasgando o peito e fazendo com que Ele possa mudar a nossa vida, a mudança de vida, nós vamos experimentar, já a partir de agora, essa intimidade de Deus e o Deus que vem até nós, no Cristo ressuscitado, trazendo esta esperança da alegria na eternidade. Então, busquemos o Cristo, o Cristo não morto, mas o Cristo vivo e o Cristo ressuscitado. Experimente, abra o seu coração para uma vida nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.